Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de Resident Evil 7 Estamos aqui Na difícil missão de encontrar A gente tem que fazer Sala de manutenção, era aquela que a gente foi? Era Eu tô achando que não é esse fusível que a gente tem que pegar Porque senão a gente não consegue passar aqui Tô tentando roubar o jogo aqui Não tá dando certo Tá bom galera, vamos fazer o seguinte De onde foi que a gente desceu? O elevador foi aqui Vamos lá pra aquela parte do elevador Porque deve ter alguma coisa ali Sabia que tinha alguma coisa aqui Salvou, papai não gosta quando salva Ok, colocamos aqui o negocinho Colocar aqui o outro Quero o S2, vambora Vamos descer pra buscar nosso amor Vem aí Já sai com um boladão na minha tranca Eita, nois Olha, tem um bicho ali, acabou de vir Ó, que fluido Caralho, machato Mas é, é material Sai daqui, olha fora Porra, machado Eu falei que não ia morrer agora não Obrigado Tá, vamos usar mais uma água benta aqui Ih, tá dando ruído pra caramba, hein? Cadê a ervinha pra nós? Tá, eu vou fazer uma hardcore aqui, ó Eu queria fazer... Eu queria mesmo era... Não começa a dar muito save assim Não vou ficar perdendo vida não, mano Mano, olha o tanto de bomba que a gente... Nossa, velho Eles têm noção que vai dar bosta, né? O tanto de bomba que a gente tá pegando, velho, meu Deus Meu Deus, papai tá ficando com medo Ok Essa música não tá ajudando o jogo Aqui, aqui Aqui Vamos testar a bala mais forte dele aqui pra vocês verem Essa bala é muito forte, velho Ah, o porra do p*** que pariu Vem, gordão, vem, gordão Correu? Tá, a gente jogou dois Beleza Dois é o suficiente pra matar o gordão, então, hein, galera Deixa eu só quebrar aqui Correção Correção Não fica com medo não, miga Tamo junto Tamo junto Misturado, hein Mano, é muita bomba, bicho Na moral Nossa senhora Tô vendo Vai vir um... Mano, vai vir um chefão Eu vou fazer mais bala hardcore Peraí Ok Ele já tá ali me esperando, cara O velho tá vivo Hell, eu nunca vou ter, se eu pudesse Help Então, o que você quer dizer? Eu não sou o filho Não sou o filho Não sou Marguerite Não sou o meu filho Lucas Ou até Zoe Aqui A garota Evelyn Ela fez isso O que é ela? O que ela fez para você? Ela nos infectou com a herão Isso é o que ela chama Ela nos infectou com a herão Eu encontrei Ela te concentrou com a herão Em o bayou Tudo mudou Tudo mudou Então ela nos infectou com a herão E aí ela levou a control? Não 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 exatamente, filho Ela só... Ela... Ela torna a caminho Você pode ser A sua mente A sua alma Você não é confundida com ela, e você não pode resistir a urgência. Você é uma pessoa diferente depois disso. Como Mia. Então Mia me enviou essa mensagem por causa da Evelyn. Escute, a garota só quer uma família de sua própria. Ela é a chave, ok? Você a encontra e você a parar. Ethan, libera minha família. Por favor. Isso ele falou antes ou depois de eu matar ele. Que cuzão, velho. Então, velho. Estou longe de ele. Por que? Ele não gosta de você. Eu posso fazer ele me amar. Não! Eu disse que eu não vou lutar. Não você dare. Então o que? Você não é minha mãe. Lembra? Não há tempo! Você tem que sair daqui e encontrar ela. Você tem que sair daqui e encontrar ela. Aqui. Take isso. O que? Mas a mina tava no travesseiro, pô gente podia pegar a arma da... Ah, que beleza, tamo sem nada de novo. Ah mano, qual foi? Na hora que a gente começa a ficar pica lá pegar as coisas... Desgraça, viu? O que que eu faço aqui, véi? Ah, tá. É tudo culpa sua. É culpa sua, ô. Maldita. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é a parte do pântano, eu acho. Pô, tava cheio de arma, tá cheio das paradas, meu Deus. Pô, a gente tava com bomba pra caramba lá, pegamos porra, pegamos várias coisas. Mas a gente tá com um bostinho aqui no meio da lama. Nossa, eu jurava que era bosta. É nada. Olha o helicóptero aqui, moço! Oh! Oh! Salva nós! Algo me disse que vai dar bosta. Eu lembro da primeira parte do jogo que eu fiz isso na água e eu tomei um susto. Ok, sem susto. Cuidado. Eu queria entender aquela parte do pai, mano. Pô, eu to gostando da história, mas... Mas aquela parte do pai foi antes ou depois de eu matar ele? Mina de sal, não sei o que lá. Ok, munição. Correu um desabamento na mina Patterson. Tuan e Beckford estão mortos e nunca mais vão andar sozinhos de novo. Vários... O chão é muito instável aqui. A empresa não vai mandar nenhum substituto. Eles querem que a gente trabalhe entre uns dobrados. O maior passo vai pra botar... Ok. Trabalho escravo, né, velho? Foda. Que que é isso? Eles estão nos observantes daquele helicóptero? Ah, tá. O helicóptero, ok. Pera aí, já não puxa essa bagaça aí porque vai dar bosta. Ih, vai dar bosta. Pera aí. Eu não vou salvar agora não. Ah, moleque! Você pegou as coisas da Mia. Adoro. Nossa, estamos com coisa pra caramba. Ó, seguinte, galera. Deixa eu ver. Essa arma aqui é da Mia, tá? Vamos pegar a bomba. Não, calma aí. Vou colocar em ordem aqui. Colocar na ordem que eu vou usar. Deixa eu ver se a gente tem lança granada. Não, não temos lança granada. Vamos fazer o seguinte. A gente tem uma pistola aqui. Cadê pistola quebrada? Aqui ó, arma de mão quebrada. E a gente tem um negócio pra reparar ela que eu reparei depois quando eu tava assistindo minhas gameplays. Aqui ó, a gente te repara. Tem o seguinte, a gente vai reparar ela. Ok, reparamos. Ela parece ser forte, mano. Então eu acho que eu vou usar ela. Ela é M19. Vamos pegar a bala de M19. Não, não é essa bala dela não, mano. Deixa eu ver o negócio aqui. Estabilizador, velocidade de recarga aumenta. Ah tá. Ah, continuou tanto que falta. Então vamos ver quantas moedas a gente tem. Se a gente consegue aumentar. Ah, temos cinco moedas. Vamos comprar aquela arma lá. Ok, boa galera. Nossa, olha a pistoleta. Que maravilha. Beleza, aí a gente guarda essa daqui porque eu pensei que era essa. Ok. Aí a gente pega de volta. A munição dela. Cadê a munição dela? Ok. Que munição que é essa daqui? Deixa eu ver. Acho que pode deixar quieto. Vamos com ela. Metralhadora. Vamos com a bomba. Vamos com a bomba no quatro. Vamos com lança granada. Agente corrosivo. Fluido. Faca é sempre bom, né? E a bomba. Ok, eu vou só trocar de lugar aqui. Ok. Ok, beleza. Ficou bom isso aqui. Vamos lá. Kit primeiros socorros. Já vou me preparar porque eu tenho quase certeza que vai vir o chefão agora, mano. Tá, vamos lá. Metralhador já peguei. Ok. Manivela não. Cartu de escopeta também não. Queimador. Combustível queimador. Fluido químico é bom. Fluido químico forte também. Erva também é bom. Vamos pegar mais aqui. Pólvora. Ok, vamos ver se a gente consegue fazer a bala da... A gente não consegue fazer bala para essa daqui, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui. Tá, esse aqui a gente devolve. Esse aqui a gente deixa. Esse aqui a gente deixa. Será que com isso aqui a gente consegue? Não sei. Mas vamos ver, vai. Vamos embora salvar esse bagulho aqui. E vamos ver o que vai dar nessa bagaça. Vai, vambora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. se vai dar bom. Vamos pegar mais um fluido aqui. Mais um fluido. Puta, é muito fluido, hein, mano. Cadê a erva? Vamos ver aqui, não? Isso, vem, 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 vem. É, está certo, vai. Oou, oh! Fora. Porra, qual foi? Está. Está amarelo, ficou. Mas acho que vou poder gastar uns balites aqui. Mostra mano pessoal. Yeah. De um em um é fácil, o problema é quando eu venho mais de um, velho. Eu sou agressivo mesmo, eu vou na faqueiro. Vem, vem. Ah, tá vindo dois. Oh, diabo. Ah, caralho, não vem mais de um não, mano. Vem um por vez, costa. Caralho, bicho chaco, filho de inferno. Porra, bicho chaco. Nossa, bicho chaco, senhora, na moral. Pô, vou fazer eu gastar tudo no meu bagulho aqui, cara. Filho da puta. Pô, vou ter que voltar lá pra pegar mais erva, porque o cara já me fodeu aqui já, mano. Engraçado. Ah, acho que eu vou andar com essa bosta, velho. Na moral. Vou andar com o fluido químico. Vou andar com o psicoestimulante. Vou andar com erva e fluido forte. Ah, é bom, mas PKV, né? Ah, vou meter aquele save aqui também, que eu já tô aqui, né? Pô, o save olha pra mim, eu olho pra ele e eu falo, caraca, você é bonito. Eu falo, obrigado. Vamos embora. Sorte que aqui não tem aquele bagulho de dar resposta, essa bosta, velho. Ok, fluido. Tem que ter alguma coisa que eu nem vi que que era. Munição de alguma coisa também não vi que que era. Moleca, vocês tão vendo que eu tô pegando coisa pra caramba, né? Já rezem por mim aí, porque vai dar bosta. Boa, mervinha. Boa, mervinha. Boa, mervinha. Boa, mervinha. Eita, pensei que ia subir e desceu. Ai, papi. Ai, gente, eu acho que a gente tá descendo pra mina. Caralho. Caralho. Meu Deus, esse bicho é bom, hein? Não, eu quero ser você, migo Oxo. Você é pico. Mano, como eu odeio isso. Não, eu quero ser. Ah, mano de bicho burro! Eles caem no bagulho, da hora. Ok, sabe? É bem lixo, mano. Nossa. Vou começar a andar com a arma que eu não quero perder vida, não. 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 Ah, mano, como assim, velho? É, o problema é que, né? Olha o cotoquinho parecendo um peixe. Pô, já deu, né, parceiro? Vou, vou gastar todas minhas balas aqui nele? Ah, tinha algum bagulho ali, nem vou lá buscar, mano. Foda-se, vambora. Caralho, velho, que bosta de chato. Será que tem que colocar isso aqui em algum lugar, mano? Caralho, bicho chato, velho. Tem um negócio aqui em cima, deixa eu ver. Tá, minha vida tá amarela de boa. Mano, eu tenho certeza que apareceu um negócio aqui pra mim. Aí, tô falando? Ah, não. Agora são de feitiço. Nossa, que bosta. Mano, quando eu passo, eu já falei várias vezes, mas quando eu passo no bagulho, dá salve. Pensei que tinha acabado essa bosta. Eu vou ver só como é que tá lá embaixo. Ok, beleza. Vambora, molecada. 16 de janeiro de 2015. Graças a vocês, faz uma semana que minha cabeça tá clara e de volta ao normal. E ela ainda... Acha que me pegou. Vocês precisam mesmo trabalhar pra resolver isso, não apenas elas parecem com uma menininha, mas é tão estúpida quanto também. Mamãe e papai ainda estão totalmente sob influência. Estava me perguntando essa obsessão toda com família e algo que vocês programaram nela, meio zoado. Aquela puta da Mia ainda está entre a Everlândia e a realidade. Ela fica bem violenta, então tranquei ela em uma cela. Achei que talvez a Everline fosse ficar com o Harvey, já que Mia é a favorita dela e tal, mas parece que não se importa. Na verdade, ela vai visitá-la às vezes. Ela acha que Mia é a mãe dela. Como eu disse, sua arma bioquímica é zoada. A obsessão de Everline com família está saindo do controle. Ela está fazendo todo mundo raptar cada vez mais idiota. Não vou para acrescentar sua família esquisitona dela. Talvez esteja cansada da Mia não aparecer, mas é uma merda para mim porque eu tenho que limpar a bagunça sempre que alguém novo chega. Aliás, a Eve parece doente ou algo assim. A pele dela está ficando toda enrugada e o cabelo branco estão surgindo. Ai, o cabelo branco está surgindo. Isso era para acontecer? É como se ela estivesse envelhecendo. Ok. Este relatório, detalhes e sintomas que aparecem quando a bactéria cresce dentro da série E e infectam humanos. Vê este documento minuciosamente antes de lidar com algumas séries e transformando em armas aqui. Em diante, chamada de mofo. Infecção inicial. O mofo engenharia nutrientes do corpo da cobaia, aparece para pagar e vai tomando conta da célula do corpo. Como efeito colateral, a cobaia infectada ganha habilidades regenerativas notáveis. Deve ser o caso do pai e da mãe, que a gente mata, mas nunca morre. Durante os experimentos, removemos os braços e pernas das cobaia, descobrindo que elas foram capazes de recolocar os membros amputados em minutos. Será que, no caso, eu estou... Hum, eu acho que eu estou infectada, hein? Eu estou na dúvida se eu estou infectada ou não. Estágio médio da infecção. Quando o mofo chega ao cérebro, os pensamentos da cobaia se sintonizam com o do agente série E. A cobaia começa a ouvir coisas e sofrer as sinações e logo sobe o controle completo do agente série E. Se este estado continuar, o hospedeiro perderá todo o senso de ego. Infecção completa. Ai, papai. 5 minutos, 5 minutos após a dose, o vômito. Teste de dosagem série E. 2 minutos após a dosagem, classificação das células. 10 minutos após a dosagem, morte. Esse aqui parece o velho, o pai lá. Ou é o experimento deles. Caralho, mano. Esse aqui é muito... Pegamos a cura, hein? Quer dizer, eu pensei que a gente já estava com cura. Enecrotoxina. Destrói as formas de qualquer cobaia com base no modelo de arma bioquímica série E. Use somente para descarte de ativo série E. A toxina deve ser estimulada antes do uso. Faz vocês colocando uma moda série E no recipiente. Ok. Eu pensei que a gente já tinha feito a parada. Mas isso daqui, galera, voltando antes de ler aqui, está me lembrando muito. Ah, os primeiros filmes de Resident Evil, mano. Que você entra, daí você tem as paradas, tudo que eles faziam lá com as cobaias e tal. Caralho, muito bom, velho. O projeto originou-se em 2000, fazia parte de diversos conceitos e iniciativas, superioridade de combate ao supermercado futuro da empresa. Que trabalhava com assistência técnica para desenvolver uma arma bioquímica que neutralizasse os combatentes em larga e escala. Tá, estranho. E com o mínimo de contato direto. Acabou sendo extinto e todos os recursos foram transferidos a esse projeto. A diferença entre esse projeto e os demais armas convencionais é sua capacidade de transformar os combatentes e inimigos em aliados, convertendo elementos hostis em serventes submissos. Como essa opção elimina os gastos com prisioneiros de guerra e com o combatente em si, já era de se esperar que a interorganização de ficassem bem ansiosas para participar. Tá, tampar a pó do nome aqui, não sei porquê. O projeto nunca existia se não fosse a descoberta de, em, o avanço do fungo da evolução vicariante. Que normalmente chamamos de muta... Eu escutei alguma coisa. O método de fabricação de cada arma biológica consistia em introduzir o genoma mutamiceto em um embrião humano pré-estágio 4 e realizar a cultivação em ambiente controlado durante 38 a 40 semanas. Os organismos resultantes eram instintulados em espécies candidatos classificados quanto a usabilidade e início da impraticável e defeitual da série A até a série D e, enfim, a série E. Considerada perfeita, foi selecionado um fenótipo comum para armas biológicas. Uma menina de 10 anos de idade parece ser semelhada às populações urbanas e refugiadas, que no caso é a Aveline. A primeira espécie de série E, chamada Aveline, mostrou capaz de expulgar o mutamiceto do próprio tecido quando bem entendia. Também é importante observar que o mutamiceto de Aveline impõe profundo controle sobre o corpo e a mente quando introduzido em um organismo hospedeiro. Ainda temos muito o que descobrir sobre o mecanismo com o qual a Aveline conquista e mantém este controle. Mas a teoria atual é de que o vetor é semelhante aos feromônios auto-indutores usados nos sensores comuns da bactéria pseudona. O controle de Aveline é exercido através de uma série de estágios distintos. E a primeira é a alucinação. Quase que imediatamente após a infecção, a cobaya começa a ter visões de Aveline. Ah, então pode ser que a Mia esteja infectada, velho. As experiências com as cobayas no decorre dos estágios de infecção indicam que no início revelarem a ilusão de uma garotinha comum que exige companhia ou ajuda. Com o passar do tempo, ela começa a fazer exigência de cada vez mais set cards como automutilação e ataques contra outras pessoas. O choque psicológico provocado por isso ajuda a abrir barreiras naturais da mente para o efeito do treinador de Aveline. Quando o controlador mental finalmente é obtido, a infecção já avançou por todas as células de forma que o corpo ou alguma coisa. Bizarro, velho. Então pode ser que a outra menina pode estar zoada já. As propriedades de Aveline também com a capacidade de formar organismos a partir do micélio. O termo organismo é usado aqui como grosso modo. Em termos técnicos, traduzimos a pesquisa. O que importa é que eles manifestam de um forte instinto de sobrevivência e rejecidivamente. O que é que eles chamam esse super organismo de mofazos porque são fãs de mofo em nome de... O nome tem uma certa elegância. Em relação a certamente infecções, decidir falar a produzir um soro fungicida, que é o que a gente acabou de fazer. Administrar o soro em cobai infectados provoca a calcificação dos mesmos, invasão do céu, ok. A convidada é restrita, principalmente, do soro a descartar cobai infectados. Ao explorar o potencial do soro, descobrimos que submetê-lo a maximizar a potência. O mais interessante é observar que Aveline é uma obsessão com o conceito de família. Durante os experimentos, nós temos que cobai infectados a gente como o pai ou a mãe dela, tratando como se fosse fato filha. Por que ela decidiu que a família seria o tema do controle mental dela? Tá faltando um N aí, hein. Escrever errado. Não é metal, não. É mental, mas tudo bem. A gente releva. Ainda é especulação, mas pode ser que ela entenda instintivamente que o lucro familiar é melhor que se misturar com grupos sociais do que o menino seu empresário, ok. Por outro lado, bem os mais... Procuro começar a esposa foto de amor vivenciada naquela situação. Eu acho que eu vou trocar de arma aqui, mano. Bom, galera, então finalizamos mais uma gameplay de Resident Evil 7. Se você tá gostando, não esquece de deixar muito seu like no canal. Não esquece de se inscrever se você é novo. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Fui! Tchau, tchau.